Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Langeone da Viva Assessoria hoje para falar sobre um dos dados, uma das métricas mais importantes da atividade física. O pessoal compra os relógios GPS, os relógios esportivos e muitas vezes não sabe para que servem os dados. Hoje eu vou falar sobre a frequência cardíaca, ainda hoje é um dos dados mais misturados e tem a sua importância sim no acompanhamento esportivo. E aí eu vou contar para que ela serve. A frequência cardíaca começou a ser usada como uma ferramenta de controle de intensidade de exercício. Então isso serve para você saber se você está treinando dentro da intensidade adequada para que você evolua ou não. Ao mesmo tempo, a frequência cardíaca dá uma estimativa e dá dados para a gente, que a gente consegue fazer, acompanhar o gasto calórico da atividade física. Então para quem está pensando em perder peso ou para o pessoal que quer se certificar de conseguir repor as atividades físicas, aí os gastos da atividade física é uma métrica importante. E aí o mais legal de tudo também, na minha opinião, é que a mensuração da frequência cardíaca consegue dar uma estimativa muito precisa para a gente em relação ao desgaste que a atividade física gerou em nosso organismo. Então através da frequência cardíaca é possível saber se essa atividade física foi intensa ou não, quanto ela impactou no nosso organismo e quanto tempo de repouso eu preciso para estar totalmente recuperado. Tá bom? A dica hoje foi rapidinho para falar sobre a frequência cardíaca. Se você tem mais alguma consideração, alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários aqui que a gente compartilha com a turma. Tá bom? Um grande abraço!